Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Quando estiver aí tem que te falar uma coisa, agora nós atende. Calma, Levi, calma, Levi, vamos conversar. Irmão, a ligação ela se atende com alô, não é com calma, meu parceiro, primeiramente. Alô, alô, tudo bom? Que é o Gustavo Malvadeza? Tudo bem? Então, quando eu roubei o cara, eu não sabia que o cara... Tudo bem não tá, meu mano, tudo bem não tá, já de novo, pra você, já tudo bem não tá, irmão. Você me colocou na situação aí que não é minha, meu mano. E agora eu vou ter que resolver a parada, agora cabe a mim resolver com você ou resolver com o mano? Ah, não preciso resolver, então você tá me ligando pra quê, mano? Eu que vou resolver, eu vou chegar, eu que vou pagar, eu vou chegar no cara e eu vou pagar. Certo. Eu sou sujeito homem. Então, demorou, então você seja sujeito homem e liga pro mano, liga pra mim. Você não tem que me pagar nada, você tem que pagar ele, monstro. Calma, calma, Levi. Calma, Levi, tá rindo, tá achando que nós é palhaço, meu parceiro. Eu não tô rindo, Levi. Aqui não tem nenhum dentista não pra você tá dando risada pra nós, meu mano. Tá de brincadeira, mano. Você não tá entendendo, você não tá entendendo o meu ponto, Levi. Não tem ponto não, mano. O único ponto que tem é que é o ponto final, meu parceiro. Eu não sabia que o cara tava envolvido num negócio, entendeu? Ah, você não sabia e se roubou, mano. Roubei, sabe por que eu roubei? Ah, roubei. E você fala assim, roubei, tranquilidade. Eu tô prestes a morrer, você tá falando que roubou, meu mano? Eu tava com fome, você não vai morrer. Ah, você tava com fome. Você tava com fome e roubou 25 mil. Entendi. Sim. Então o que você precisa fazer? Uma compra pra sua favela inteira, meu truta? Exatamente. Ah, exatamente. Se fosse ainda... Pra quem? Meus cria. Que seus cria? Que seus cria? Você me expô. Como que é seu nome? Como que é seu nome mesmo, seu vulgo? Fala seu vulgo de novo pra mim. Malvadeza. 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 Você é malvado, meu truta. Tem que deixar os outros até sem comer, meu parceiro. Você não é malvado? Você já é malvado. Quem que vai ficar com fome? Eu mesmo compro as coisas que eu preciso comprar, meu mano. Que sua fome do quê, rapaz? Eu preciso pensar em vocês. Eu fico com medo. Ah, você roubou pensando em nós. Se tivesse pensado em nós, você não tinha roubado, meu truta. A verdade é essa. Oh, mas eu vou pagar o cara, certo? Demorou. Paga o cara lá, resolve o que você tem que resolver. E fé. Isso aí. Isso aí. Isso aí, isso aí, então. Mais uma coisa. Beijo, te amo. Que que falou? E mais uma coisa. Beijo, te amo. Caralho, mano. Caralho, mano. Palhaçada. Olha o ônibus. O ônibus deve estar cheio de bandido. Não deve, não? Ou não? Normalmente ele fica... Não dá nada. É quente. E aí, pra onde que eu devo ir mesmo? Volta lá na mansão. Agora eu vou tentar roubar. Foi mal, mano. Dá pra ele também. Só que lá é maior, mano. Certo. Caralho, mano. Que apavoro da porra, velho. Liado. Na verdade, esse mano tem muita voz de mentiroso, mano. Caralho, você amassou muito pelos custos dele, mano. Tanto que ele possia tudo aqueles mudanças de vida, até com dois do Dakota, mano. Ah, ele é tipo um... O mano que aplica uns golpes. Tipo um 7 em 1, né? Certo. Ixi. Do nada, para de acelerar, velho. Daí acabou... Ah. Ah, agora que eu vi ali. Peguei a visão. Olha o flip. Mandei o flip. Cagada não. Isso aqui é muitos anos... Muitos anos de treino, né? Foda. Nossa. Certo. A frente do meu carro virou outro carro, né? Olha os trutas aqui já na caminhada. Vou perguntar para os parceiros só para saber isso, ó. Né? Ih, meu parceiro. Metei macha nessa casa aí, cachorro. Ih, meu truta. Quer uma ajuda aí, pá? Oi? Opa, opa. Boa. E aí? Vai roubar essa casa aí? Como é que é? Pô, mesmo. Da hora, irmão. Já trancar, né? Vai que, né? Entendeu? Tá vendo o que aí, cuzão? Ah, eu tô procurando umas gomas aí também para não meter em macha. Tá certo, cara. Eu xin. O Tair é quem é o dono da casa, cara. Eu xin. Não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. O Tair é quem é dono da casa. Não, pera aí. Não é assim também. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é assim, sim. Não é, não é. Como assim, o Tair é o dono da casa? Essa casa é minha, rapaz. Essa casa é minha, irmão. Essa casa é sua? Essa casa é minha. Eu como você... Olha o seu carro, João. Olha o seu carro. Pelo amor de Deus, né? Ah, você tá desmerecendo. Entendi. Você é desse que desmerece. Ah, você é dos que desmerecem, então? Você é dos que desmerecem? É isso mesmo. Entendi. Da hora, é isso, é isso. Forte abraço. Da hora, cara. Rapaziada, todo respeito aí. Rapaziada da live. Tropinha da live. Ó, mano que desmerece. É o seguinte. Não, não, não. Não vou fazer isso, não, velho. Vou fazer isso, não. Mano que desmerece. Ele se atropela sozinho, parço. Todo respeito. O motinho dele vai ficar no chão. Só pra ele aprender a não falar que o meu carro é quebrado. Eu sou vacilão. Tá achando que é o quê? Sendo que é bagunça, é? Deixa essa porra aí. Deixa alguma coisa. Deixa eu ver. Tá. Vem, caralho. Vai deixar. Eu quero que meu carro seja, velho, mas a moto dele também, né? Nem sobre ele mais. É sobre o que ele tem, velho. É nem ele, ó. Tá ligado? Se eu quisesse, pá, mas não é nem ele, velho. Deixa essa porra aí desse carro, caralho. Ele tá te xingando. Tipo, ele sabe que eu podia atropelar ele, tá ligado? Mas, tipo... Você acha que eu vou fazer o que ele quer? Ele vai quebrar seu carro, seu carro vai parar de funcionar. Desce do carro aí, ô, seu cuzão. Aí, ô, seu nerd. Fica com a sua moto véia aí também agora. Eu sou o cuzão do caralho. Porra, meu parceiro. Aí, fazendo um assaltinho? Lógico, pai. Lógico, é isso mesmo. Progressa aí no seu corre aí, falou? Você acha que é bagunça, Jão? Você acha que é bagunça o quê, irmão? Você acha que é bagunça, é? Oxi, oxi. Acaba atropelando a moto quando você saiu assim, ó? Oxi, 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 oxi. Tá achando que é assim, ó? Do nada chegou nesse jeito, nessa vibe aí. Esse otário aí, ó. Fica atropelando a moto junto aí, ô. Otário o quê, irmão? Troca um papo aí, Jão. Troca um papo aí, irmão. Aí, como é seu nome, parceiro do Dread Azul? Você tava aqui na parada, você acompanhou. Troca um papo aí, irmão. Você acompanhou a parada. Eu tava aqui suave, o truta não chegou aqui do nada? Troca um papo aí, ô. Troca um papo aí, desse carro aí. Troca um papo. Qual foi o meu parceiro da moto? Vamos resolver essa parada aí. Esse otário aí, ó. Ó, tô pegando a minha moto. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O cara entrando aí. Tô pegando a minha moto. Você acha que é bagunça, irmão? Ai, irmão. Aí, no papo, cuzão, você tá me dando tédio, parceiro. Você acha que tanto pra mim, tanto com... Você acha que é assim? Você vai pagar o conselho do meu caro. Esse cara tá me tendo louco aí, parceiro. É, mano. Demorou. Vou pagar o conselho da sua moto, sim, tá bom? Você vai pagar o conselho da minha moto, senhor. É isso então, mano. É, não. Eu vou pagar o conselho da sua moto aí, tá bom? Pode deixar. Você vai pagar o conselho da sua moto. Demorou, demorou, demorou. Peraí, peraí, peraí. Peraí, mano. Vamos resolver isso aqui. Troca um papo, troca um papo. Desce da moto aí, então. Vai, desce todo mundo. O que que tá acontecendo aí, velho? Porra, o Manuco, caralho. Esse cara quer trocar umas ideias. Olha os parceiros. Vai desmaiar ele, vai desmaiar ele. Tá puto, desmaiando um. Que isso, o Pô quebrou? Vai perder a moto também, o otário. É isso mesmo, meu parceiro. Baixa, vambora, vambora. Aê. Aê, otário. É nóis, cachorro. Progresso. Os caras é ruim, mano. Ficar aqui de quebrada aqui, que eu vou descer lá na goma, lá já já, né, mano. Acho que ele tá te seguindo. Vai na rua de barco, bichão. Então, cachorro. Ixi, fodeu. Vambora, vambora. Aí, ele achando que eu vou descer, se fudendo. Ih, tô bom, ele é, bubu. Ai, seu bubu. Caralho, meu problema ali, hein, mano. Só que ele é muito chato, tá ligado? Não queria dar essa atenção pra ele, tipo. Ficou falando muito, eu não gosto, mano. Ficou, mano, falando um monte. É... Como é que toma mesmo, irmão? Cá? Certo. Certo, aperta aí. Ah, que chato, mano. Ele tá seguindo ainda? Tá, mano. Desmereceu o carro do mano, perdeu toda a vibe, mano. É isso mesmo. Bagulho, tipo, eu já vi desmerecendo, tá ligado? O bagulho, uma coisa é trocar ideia, resenhar, abrir carro. Outra coisa é desmerecer, mano. Aí não é da hora, não. Peguei uma água? Como é que... É, aquele ali que apareceu. Oi? Ah, boa. Ah, o que você elogiou e aconteceu o caos? Foi brincadeira. Vai ser tão legal. Ixi, mano, que chato, mano. Nossa, para de ser chato. Mano. Ô, 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 parceiro. Deixa eu trocar uma ideia com você. Para de ser chato, mano. Ô, para de ser chato, caralho. Oxi. Que chato, mano. Não, claro que não. É que é a tensão, né? Acabou, né? Dentro do carro. Não tem não, né? Cachato, mano. É, ele também está, né? Troca um papo, troca um papo. Irmão, você não vai querer trocar um papo, irmão? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, mano. Com todo o respeito do mundo. Não, deixa eu te falar uma coisa. Com todo o respeito do mundo, cachorro. Papo reto. Esse carinha aí também está no louco de novo. É muito chato, mano. Tá ligado? Tipo assim, não queria dar atenção para ele. Eu não queria ter que descer, quebrar ele, pá. Queria ficar suave na minha, tá ligado? Começa aqui o quê? Você chegou afogadão. Você aqui roubou minha moto. Tá bom, chato. E fez o cara roubar minha moto. Tá bom, chato. Que mais, chato? Você acha que ainda está certo? Que mais, chato? Eu não estou querendo estar certo em lugar nenhum, chato. Isso é um fruto, cara. Você vai ter que trocar um papo com ele. Fala, chato. Troca um papo, chato. Troca um papo, chato. Vai, o chato vai falar. O chato vai falar. Vai, fala, chato. Vai, cara. Você não vai pagar a moto, não? Fala, chato. Vai, chato. Fala. Olha o outro. Olha o cara então aqui. O outro e o outro está quebrando a cara dele. Não vai passar, não, irmão. Não vai passar. Ah, você acha que eu quero passar, ô... O bobo. Não. Não vai passar. Você não consegue passar. E quem quer passar? Quem quer passar? Você acha que você quisesse passar ou não passava? Eu sei que você quer passar. Eu sei que você quer passar. Ele acha que eu quero passar. E ele não está deixando. Ele está batendo no carro dele. Ele acha que não. Isso é barulho? É. Você não vai pagar a moto, não é, irmão? Vou não, cachorro. Vou não, vou não. Então não fica moscando aí, não, viu? Se eu te pegar por aí moscando, João, o papo é só um. É isso. O papo é só um. É isso. Troca um papo, parceiro. Troca um papo. Mano, o cara vai... Mano, já matou alguém, já se estressou, já riu. Isso é GTA. Olha os caras aí, o bração do caralho. Ei, cachorro, no papo. Vamos virar amigo, parça. Mano, agora eu quero virar amigo dele, tio. E aí, cachorro, dá uma carona aí pra nós. Dá uma carona aí. Dá uma carona aí pra nós. Dá uma carona aí pra nós. Tá achando que é o quê? Vamos virar parceiro. Vamos virar parceiro. Vamos virar parceiro. Desculpa aí pela sua moto, certo? Eu sei que o bagulho não tava da hora, mas é o quê? Eu vou vir no que é, irmão. Você aí criticou o meu carro. Você falou, e esse carro aí todo velho, tá ligado? Tipo assim, não é bagulho que se faz, entendeu, irmão? É isso, então. Da hora. Olha que legal a gente ser amigo, tá ligado? Deixa eu só atender o telefone aqui, nós já troca o papo, fechou? Pode estar. É, nossa. Mas, na real, mano, nós troca um papo depois, que o parceiro que tá ligando aqui é chato, bagarar ainda, né? Fechou? Eu vou ter que ficar dando atenção aqui, é nóis. Fechou, fechou. Forte. É nóis, cachorro do carro vermelho. Forte abraço, meu parceiro. É nóis. O que tá ligando é o Roberto, né, tio? É o Roberto, é o Roberto. Não, tô ligado. O Roberto é a mesma filha. Mano, acho que o carro vai parar antes de... De chegar na casa. Nossa, ele me deu algum falta aí. Opa. Ah, não bati, pelo menos, né? O baguio tá suado. Aí dá pra roubar esses carros aqui? Mano, só se tiver lá no pico que você rouba dentro da casa. Ah, entendi. É pra cá, irmão, mesmo? É. Caramba, não consegui ainda roubar a casa, mano. É, tipo, depois que você tem até a primeira vez, você tem que esperar 10 minutos. Se pode, já passou. Ah, não, é suave. Nossa, por aqui embaixo ou por cima? Na esquerda. Vai reto ali. Ah, não. O carro tá foda. Ai, que delícia o verão. O monte, o monte, o monte, brincar no chão. Ai, que delícia. Ai, sou fãzão da Marina Senna, meu irmão. A Gombri? É. Gosto muito dela, mano. Braba. Mano, aí já tem casa, hein? Parceira também. É, o carro do homem. O carro do homem subiu, hein, mano. E aí? Vou ali na Gombinha ali, na outra? Essa aí já. Essa aqui? Entra na garagem, né? Certo. Com o carro mesmo? Ah, mas eu quebro, né? É, passei essa. Ah, pô. Foi mal. Achei que não. Ah, velho. Nessa porta ali, você já consegue roubar. E já sai com esse carro aqui. Ou será que não dá? É, porque não dá não. Dá não? Tenta ali, chega perto da porta pra ver se aparece. Dá. Pega o pé de cabra. Ai, caramba. Eu apertei a mão sem o pé de cabra. Não sei quem que tá ligando. Ah, quem? Nem é o vacilão lá, não. Não sei. Deixa eu atender. Passei o pé de cabra. Sem nunca dar certo. Os caras querem me atrasar, mano. E aí, bro? O que você está, meu irmão? Ó, boa. Tá aí, meu mano, o Levi? Certo. E aí, bro? Tô precisando de uma carona, mano. Cadê tu, meu mano? O Real Crime Real Drip tá nas pistas, bro. Cê tá me ouvindo? Preciso de ti, irmão. Cê tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, man? Tá me ouvindo, mano? Fala comigo, irmão. O que que cê precisa? Eu tô precisando daquela famosa carona, meu mano. Cadê tu, bro? The gang tá na pista, irmão. É isso, meu truta da hora. Então, deixa eu falar um bobo pra você, cachorro. É carona que cê precisa? Yeah, mano. Onde cê tá, bro? E é carona que cê não vai ter, meu mano. Eu não dou carona pra ninguém, não, meu mano. Todo respeito. É, eu tô mudado, cachorro. Na realidade, o dinheiro entrou na minha mente. Sabe quando o dinheiro sobe, cachorro? O dinheiro subiu, mano. Eu tô todo diferente, cachorro. Todo respeito. Eu mudei, né? Caraca, eu tô sentindo até tua voz meio diferente. O que que aconteceu, bro? Serious, nigga? Posso falar o que aconteceu, irmão? Todo respeito. Fala, fala. Eu mudei, cachorro. Eu mudei, irmão. Caraca, irmão. Você me chamava de Leocold, bro. Você disse que Leocold era teu bro, nigga. Eu mudei, cachorro. Todo respeito, eu mudei, porra. Caraca, mano. Serious, bro. A gente tem que ter uma conversa depois, valeu? Mas é isso, irmão. É nóis, cachorro do gueto. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Agora pra... Aí, viado, tem que fazer, irmão, isso aqui. A próxima você faz, irmão. Aqui é o meu lugar. Palhaçada, mano. É, mano, é isso que é foda de começo da cidade. A gente não tem nada, não tem lockpick pra roubar outros carros. Dinheiro pra mecânica tá escasso. E nóis segue dessa forma. Ó, nem dá pra entrar mais no meu carro. Mano, é da hora esse aí também. Como que é, pai? Ah, a gente tem a torcida. E aí, vamos trocar uma ideia com os manas, né? Bagunçar um pouco de novo. Dá umas parceiras lá naquelas ideias. Ah, tem como? Fazer o retorno aqui. Retorno, caralho. Vamos consertar, meu. Tem que quebrar pra consertar. Ah, já sei o que nós vai fazer. Ah, vamos tirar uma onda ali, mano. Tô despeito. Tô despeito. É da hora fazer isso ou não? O quê? Pular na água? Não, pegar um jet. Ah, vai precisar de lockpick, se pá. Vê se dá. Será? Eu ia me dar se eu fizesse isso, meu. Rapaziada ia falar... É, isso aqui é relato, mano. Eu acho que é fechado, velho. É, episódio de lockpick, né, mano? É, episódio de lockpick. Que raiva. Mano, tu já passou papo de acho que uma horinha aí, velho. É mesmo? O tempo voou, mano. Sério, velho. Caraca, mano, muito, mano. Voou muito, pai. Suas folgas você ficaria facilmente umas duas, três horinhas de peado. Pra mais, eu achei. Se tivesse o que fazer, tipo, o que que eu vou fazer? Tipo assim, tá ligado? Não, mas eu digo assim, tipo, se eu tivesse uma meta, tá ligado? Se tivesse uma meta. Porque eu não sei como eu ia ser se eu ficar sozinho, tá ligado? Você fala de chegar e ter algo pra fazer no jogo. Não, eu digo, mas tipo assim, se eu mesmo tivesse uma meta mesmo, tá ligado? Tipo, o que que eu vou fazer hoje pra no GTA? Vou ir pra, tipo, pra virar alguma coisa. Pra se tornar alguma parada. Que eu... Tá, hoje tu não tô bando, bando. Aí tu pega... Tu pega a lana, né? Tá parada, daí não tá nada. É pra onde que eu tenho que ir, mô? Acontece aqui. Aí. Abre. Ah, ai, caramba. Aí, aí. Vai aqui embaixo. Esse aqui, amigo. Esse? Nossa, longeasse. É longe. Eu tô quase batendo ali, já. O carro já tá só chaminé. Certo. Aí, eu vou fazer as coisas certas agora. Pode se trocar as ideias com o mano da hora. Eu tô... Mano, é viciante, né, Zarara? Fala aí. Muito, mano. E a sorte que os caras ainda não tá com arma, mano. Se não, você mexe com o maluco, o cara já saca. Já saca. Nossa. Aí. Sorte que eu não tô com arma, né? Mano. Não, mano. Tipo, literalmente, nunca joguei, mano. Tipo, eu já joguei do... Do videogame, pá. Agora sim, mano. Nunca, pá. É difícil. É, isso deve ser o osso mesmo, hein, mano? O fé... Caramba, eu nunca ia ver esse momento na vida. Caramba, eu mosquei. Eu tenho vários do pão. Ixi, ó. Aqui aconteceu uma caminhada, hein? Tô pelo parceiro. Caramba, tamo aí, Vitão, cachorro do mangue. Tamo na casa do homem, esqueça tudo. E aí, tá vendendo a pote por quê, velho? Tá, né? Tá vendendo a pote... Tá dando muito gasto? Ou não? Pô, eu já ouvi o carro, mano. É, é foda. Você já teve muito carro, mano? Não, então. Eu já vi uns que você postou de arma. Tá vendo, tá ligado? Qual? Tipo, esse aí. Tipo, esse aqui? É, só tem que eu pode ficar em São Paulo, mano. Trânsito e... Não, 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 não. Aí, o seguinte, eu peguei montar na mira. Mano, esse parque foi o melhor carro até hoje. Pode pôr na mira? Qual que é a panamira, mano? É aquela que é meio alta, né? Ou não? É quase ela. Ela é parecida com aquela ali, só que ela é um pouco mais alta, tá ligado? Certo. Mas é parecida com aquela ali. É. Entendi. Aí, teve o... Ixi, esse cara botou... O terceiro, que foi a Humble, a Esportona, mano. Grandona. É, um pouco mais pra frente e direito. Mano, foi da hora também, mano. Você gostou muito? Aí, eu gostei dessa, só que aí eu fui e troquei. Era a Velar, né? A Velar, a Velar. Aí, eu fui e peguei a 911, sem ser a USB, peguei só a 911. Certo. Um carrão, mano. Da hora. Não, é lá mesmo. O que é isso? É isso aqui. Aí, você pegou a... Aí, eu fui e peguei a Esport, e a Esport é a grandona, mano. Aí, foi um SUV grandão. Aí, eu... Qual que é a Esport? Eu não entendi, mano. Esport é a Range Rover. Ah, tá. A Range Rover Esport, tá. Eu sei, tô ligado. Essa é Balen, mano. Acho bonita demais, mano. Meu parceiro tem a Claudinha. Esse aí é direito. Nossa, né? Assim. Aí, pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás. Pra trás, pra trás. Se tem que ser na prancha que eu fiz com caminhão, é naquela rampinha que eu fiz com o carro branco. Passar por aí que não... Aqui, né? É. Aí, tá. Arruma o meu carro, o meu carro, o meu carro. Opa. Opa. Tá só não. Tá, ô, isso aqui. Aí, ó. Nossa senhora. Ah, só como é que o carro chegou. A situação tá ruim. Mano, desajou. Que que é isso, velho? Não acerta aqui, só. Isso aí. Aí. Vou trancar aqui, vai que você queira roubar o meu carro, né? Não, tem que deixar aberto. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Aí é mecânico, tipo assim, os caras vão virar câncer. Os caras vão virar câncer também, velho. Mano, agora o nosso tem que fazer um projeto pra você lançar lá na sua casa, né? Um PC. Trabalha aqui, mano? Tem mesmo, viado. Fazer um PC lá no quarto lá, mano. Agulha dá bom, hein? Papo reto. Opa. Será que se eu não falar com esse mano, ele sai fora, mano? Tá certo. Boa. Opa. Trabalha aqui. Aqui, ó. Esquerda. Não vou falar com ele pra ver se ele sai fora. Chato, chato, chato. Ai, mano, quer beijar? Que que é isso? Pô, o gato comeu sua língua, cara. Não tô te escutando, não. O gato comeu sua língua. Mano, vai embora, velho. Não vou responder você, meu parceiro. Todo respeito. Não vou te responder. Vai me agredir, parceiro? Opa, opa. Eu sou assim. Vai me agredir? Vou não, vou não. Certo. Achava que você não ia falar nada do meu, Gui. Aí tá feito ele, eu conserto. Agradece, mano. Tô aqui dando atenção pra um chato aqui, mas... Quanto? Quatrocentos reais. Cachorro. Quatrocentos reais. Não dá pra fazer um valor meiozinho mais baixo não, pai, com todo respeito. Não dá o preço de tabela. De tabela o quê? Tabela é quando compra o carro, né? Quando vem arrumar. Esse cara é mecânico. É o quê? O preço é mecânico. Não, rapaz, mas eu sei que você dá pra... Quem que é o gerente aqui pra nós trocarmos umas ideias? Mete a faca, mete a faca. O gerente eu acho que não tá acordado agora, não. Não tá acordado, irmão. Que gerente é esse que não vem pra empresa? Tá dormindo? Ué. Você quer... Quer negociar o preço do conserto? Tá dormindo. Tem que pagar o serviço, né? Certo. O gerente, eu consigo conversar com ele, irmão? Boa pergunta. Tem gerente acordado aí? Tem gerente acordado. Tá se perdendo no personagem. Tá na balada, irmão. Se estuda aqui, naipa. Sabado já, na verdade. Quem que tá falando aí? Quem que tá falando aí? É o de xadrez? Eu aqui, irmão. Você trabalha aqui, irmão? Valeu nada, filho. Ah, então por que você tá dando opinião, rapaz? Ah, foi mal. Foi péssimo, meu truta. Não, demorou, demorou. Da hora, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. É... O... O gerente, o maninho, foi ver lá. Você tá lá? Acho que ele tá atendendo o policial ali. Demorou. Você consegue ver pra mim se o seu gerente tá aí? Vejo, vejo. Valeu. Acho que tem uma. Não, acho que nós não temos dinheiro pra pagar isso, velho. Então fodeu. Tem? Tem. Mas nós não vai pagar não, né? Só o dinheiro da garçada. Não, mas nós não vai pagar não. Tem como não pagar? Mano, tem que pagar, velho. Porque... Porque... Ah, porque a polícia tá aqui. Exato. Mas nós troca as ideias com a polícia também. Cadê? Deixa o meu gerente aí. Tá com fila de carro aqui. Tá dando... Boa. É o bigode? É o bigode? Ó, a boa... Boa. Boa bigode. Tá pouco mecânico pra mim pro carro. Boa bigode. Fala. Fala não, irmão. Você tem que atender o cliente primeiro com um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Não fala, você já queimou sua fita. Não, ele não atendeu você ainda não? Não, mas você não. Eu falei com ele. Eu falei com você. Ah, não. Então tá bom. Fala aí. Não. Eu tô esperando seu bom dia, seu boa tarde, pra me voltar sempre. Porque desse jeito não tem como trazer o carro aqui, arrumar. Não, pode falar. Fala aí. Certo. Mais uma vez eu esperar, tá bom? Quando você decidir me dar bom dia aí, eu volto a conversar com você. Se você quiser falar, pode falar. Demorou. Então, não quero falar agora. Mais tarde eu troco uma ideia com você. É nóis. Valeu. Pagar primeiro, antes de sair eu fico periço. É nóis. Você, eu respeito, irmão. Você me tratou bem. Por mais que tá com a parada de estagiário aí, me tratou bem. Agora esse tonto aí... Obrigado, obrigado. Sem palavra. Aqui eu não venho mais, irmão. Só se for por você. Valeu. Você é brabo. Agora esse mano aqui... Puf, 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 puf. Ô, irmão, que que é você que trampa de óculos, meu truco? Que mecânico é você, meu parceiro? Todo respeito. Beleza, beleza, beleza. Tá tonto, rapaz. Tá cheio que você não ia. Como que eu faço alguma coisa? Um símbolo pra ele? Tipo... É isso mesmo. Sai fora da minha mecânica. Então, tem que ficar de olho lá no e-mail lá que... Sempre que tem... Vou entrar lá. Entrar lá, pessoal. Calma, acho que vai ser gerente, cara. Eu tenho que pagar que eu tenho que atender outros atendimentos aqui. Ah, você tem que atender outros atendimentos. Tá chegando... É que tá chegando uma chamada aqui. Tá ligado? Tá pegado? É, tô ligado. Ó, o mecânico de serviço, entendeu? Certo, irmão. Eu vou pagar você aqui. Como que eu faço para ele? Obrigado, irmão. Valeu. Barra. Enviar. Mas envia metade, pai. Falou? Envia 300. Aí faltou 100zinhos, ó. Para fechar. 100? 100zinhos, isso. Então, fechou. Se falta 100, você fica sem nada. Ó, faltou 100zinhos aqui, ó. Ah, certo. Deixa eu pagar aqui pra você. Paga aí, pai, pra nós pagar mais. Ali acontece que já aconteceu, né? É. Entendeu? Aí, agora foi, amigo. Ô, obrigado. É nóis, irmão. Forte. É nóis. Mano, vamos roubar essa casa, velho. Agora vai? Mano, agora vai, mano. Você faz a paradinha, velho. Eu faço? É, do pause, do... Tá aqui, mas acessa, irmão. Para aí no mapa. Clica. Procura um posto perto. Esse aqui, tá perto. Pô, não. Não tem dinheiro mais não, velho. Pra gastar. Hum. Olha lá. E agora já... É, né, né? Não dá, não. Hum. Hum, hum, hum. Tá, já tá travando? Tá, nada. Ué, aqui dentro? Não dá, não. Não dá, não. Abastece com o que tem aí, velho. Acho que vai completar uns cinquentinha, se pá. Ah, entendi. Tem um valor exato ali, né? Não, vai dar nem metadinha do tanque, velho. Aí, ó. Viu, bom. Acabou a grana. É tudo ou nada agora, velho. Vambora. Já marca um lugar aí, ó. Aperta a ESC. Isso. Aí, sobe lá em cima no mapa. Aí, esses lugares aqui é bom de casa, né? Uhum. Ih, como é que é? Sobe mais com o mapa. Ah, entendi. Aí. Esses tanques aí, tudo aí que você bateu e explode na hora, mano. É mesmo? Aí, sabe? E morre? Não. Esplode quase ou quase. Mano, tô na missão da casa agora, hein? Vai dar certo. Sua dirigibilidade já melhorou de quando você começou? Mano. Vai pegar na manhã de virar um mouse junto? É, tô mais ou menos. Tá ligado, né? Tô, tipo, mais ou menos. Motor tem mais difícil, mano, né? Vou cair já. Motor, né, mano? Isso quando não vem os dois de atropelar, né? Exato. Tipo assim, essas casas lá de cima... Eu ia falar em cima, eu ia falar em cima. Mano, eu também ia falar, mano. Eu ia perguntar... Caraca, mano. Você acabou de falar, mano, que os caras caem da moto. Bate e caem da moto. O mano caiu. Ah, tá parado. O mano caiu do carro. Isso é impossível, mano. Ah, não. É possível, né? Mas, tipo, cara... Caraca, mano. É um recono, porque é um recono. Ah, até tem que ligar o carro. C, tá no B. Tá aí, é a música da Rosalía. Caraca, que delira, mano. Mano, com o fato de você fazer música, você consome música o dia inteiro ou nada a ver? Não, mano. Eu não gosto muito de ouvir música nem no carro. Sério, velho? Caraca, isso aí é diferente. É, mano. Não gosto de ouvir muito minhas músicas também. Nem as suas? Mano, porque antes de sair, eu ouço bastante. Nos shows, canta muito, né, mano? Repetidamente. Então, tipo, quando eu tô no carro, ou eu tô ouvindo coisa nova, a música dos meus amigos. Ou, às vezes, eu gosto de ouvir muito, sabe o quê, mano? Podcast, tá ligado? Tipo, no carro? É, mano. Aham, no Spotify mesmo, começa a ouvir, tá ligado? Rapaziada, os podcasts. Pod delas, podpah. Mano, eu já fui nesses dois aí. E no começo eu fui no meu parceiro também, nesse ET, quando eu era mais novo. Mas eu já fui nesses aí, mano. No podpah eu fui duas vezes. E no pod delas também. Fui uma só. As meninas é muita gente burra, mano. Não, não é pra cima? É, vai pra cima e senta uma porta aí, mano, tá? Que nada a ver, né? Aí das patas. Ele na frente tá também. BF. Tá com o carro? É agora ou nunca, véi? Hum, que difícil. É naquela ali, será? Sim, pá. Como é que é a possibilidade de entrar em casa e não achar nada? Não, sempre achar alguma coisa. Não, aí não tem não. É, vai na próxima aí. Pula esse muro aí, vê se na próxima dá. Vai lá. Vai nessa cortinha da esquerda, velho. Ah, foi mal. Não, essa aí não. Vai ter que ir lá na frente da casa. Caraca, cadê as portas que dá pra roubar, mano? Ali, ó, na frente Essa aí Tá Quer fazer? Tá sem confiança? Não, mano, mas eu acho que Tô com medo de errar Mano, eu confio É, vamos embora É aquilo, velho, tipo assim, ó, a primeira, se você errar é mais difícil Só que se você acertar a primeira, a segunda, você já tem brecha pra ir errando Deixar o bagulho rodar É, tem outras casas ali também, né É, tem que esperar só um pouco de novo Se alongar, aquecer E respirar fundo Vai dar tudo certo E é isso, vambora Vem, vai ter que esperar mais um tempo Pô, alguém sabe qual que é o time aí, galera? Tem quanto tempo já que roubou a outra, velho? Sabe? Confio, confio Tem 20 minutos já É, então já dava, né Faz muito tempo Pode crer Posso tentar de novo? Pode Bonéco bonito do Cranco, mano Na régua Ih, tá dando ruim Ih, tá dando ruim Aqui é É Normalmente tem que esperar um pouquinho, mano Tenta outra casa aí Sali da frente Chato Não, mas não vale a pena não Demora muito Peraí que isso aí Peraí que isso aí vai E essa Não pode, né? 14, acho que é 16 que pode Caraca, molequinho Da hora, irmão Tava vendo aqui a mensagem da mulher Foi jantar Iê, 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 iê Que horas são já, mano? Ih, bagulho, tá dando ruim Caraca Esse aí tem pra pela mão, né Hã? Esse aí não tem pra pela mão, né Ainda não Mas deve ter Tipo, com as facção As paradas Porque o ilegal não liberou ainda Tipo assim, tá Uma arma só que liberou Não tem, tipo Fuzil ainda Não tem colete Não tem as paradas Tá só droguinha E a vida era Tem alguma coisa aqui Que ninguém nunca foi? Que ninguém nunca foi? É Ixi, ó o alarme De alguma goma, né? Como assim? Que eu tô com o alarme, ó Tá Mas não é daqui não Desse aqui Caraca, onde que ele tá dando, velho? PM chegando? Caraca, onde que ele tá dando, velho? O bagulho tá batendo ali Oxi, polícia? Não é daqui O meu bom não ainda É polícia, mas não é aí, não Aí tromba eu Com o pé de cabra Farma do crime na mão Agora vai, né? Não é possível, velho Ih, o bagulho deu ruim Tem gente roubando aí Pô, mas mesmo que seja na região, velho Seu caso aí dá também Que isso? Dá onde esse alarme? Ah, ele caiu pro da bunda, hein, velho É Subiu, molequinho Isso, mó nave Quer fazer alguma coisa aqui, velho? Vem da hora Vem maluca Então, fora que a gente ia precisar de lockpick Ia precisar das paradas Não tem nada Puta, mano Se eu tivesse me planejado uma semaninha Eu tinha deixado um estoque de coisa Pra você fazer merda Isso, tá suado É esse truto aqui, ó Como é que dá o saber aí? Americano, cê pá Americano? É É o maninho que tava enchendo meu saco ali, né? Nada, mano É o do dread azul Ó Sem querer O F3, cê aponta dentro do meio Eu acho que eu fui doente, cê É o mesmo Vai roubar, cara Vai roubar Ele tá com a moto do mano Chato lá, desde aquela hora E a moto tá só um tapa Boa, meu parceiro Opa, mano E aí, roubar essa goma aí? Tá dando bom aí pra você? Mano, eu consegui três lockpick, tá ligado? Pô, arrumou uma pra nós aí Ah, tá ligado, né? Precinho Ah, precinho tá osso O bagulho hoje tá fora o dinheiro Ó, os caras roubou sua moto lá, mano Ah, pode levar, mano Ela tava explodindo É quente Ai, mano Quem que é esse mano aqui, amor? Nossa, perdi o time Tava conversando contigo Eu tentei DH, foi mal É, nossa Ah, essa aqui vai demorar um pouquinho, viu? Que acabei de puxar Beleza Ai, não Ah, do trade azul Você roubou minha moto, né? Beleza O quê? Você tinha roubado minha moto, né? E agora, irmão? E agora o quê, irmão? E agora? Faça aqui com vocês Ah, mano Porra, o cara desmaiou, velho Mano A gente tava fazendo a parada, mano Nossa, viada Que ódio, parça É, rapaziada Acho que esse é o Essa é a deixa aí Esse é o gran finale Desmaiado Caraca Dessa forma Caraca, mentira, velho Que ódio, velho Caraca, que ódio Na hora que deu, velho Mano, eu tava indo tão bem, velho Mas tão bem, mano Caraca Mas é a deixa, rapaziada Essa foi a forma de ser o deixa Certo? Que Deus venha abençoar E todo mundo aí Cara, encerra aí, irmão Do seu jeito Encerra, né? Encerra sim Encerra aí Eu encerra, tchau Encerra nosso tudo aqui, mano Vai embora também Ué, amor Porra Desse jeito Vai dar uma finagem Ó Desse jeito